e salve galera vamos aqui agora fazer a demonstração dessa aplicação da personalização da bombox né essa aqui é o box 2 onde vão estar demonstrando o passo a passo aí para você ficar adquirido aí de já muito obrigado é a personalização e fique com o vídeo aí e estamos juntos viu calibra que é top e acompanha o vídeo é show é isso aí galera vamos dar início né aplicação da bombox o kit bombox é acompanhado pelo adesivo da alça né personalizado está aqui essa é da escola é que personalização do carregador tá aqui ó que personalização carregador os dois lados e o adesivo da frente fica a seu gosto entendeu esse é vazado e esse com o fundo preto e vamos dar da mente lá início né aplicação é isso aí está aqui vamos começar pela limpeza e higienização que sempre é essencial na higienização antes de tudo limpar sempre com álcool eu uso bastante aqui álcool isopropílico né e indicado mas aí pode ser um álcool 70 líquido e não deixa gordura faz toda descontaminação essa que já foi descontaminada antes né e vamos começar agora aqui ó ó e sempre tira aqui um lado entendeu nunca tiraram todo vamos começar por um lado e aqui ó é bom bastante de salientar aqui ó essa parte que é um cortezinho em ângulo o horizontal diferenciado né essa aqui é reto ó se vocês observam tem certa diferença sempre para frente ó ó e o adesivo é composto aqui e pelo ano e nós chamamos de máscara aqui nesse do meio para não desalinhar fazer desalinhamento ó alinhamos aqui no meio corretamente e fazemos ali alinhamento aqui ó é exato entendeu tanto para o lado como para o outro nós fazemos o travamento sempre aqui ó e no meio né na base do meio essencial porque aqui ó vamos vir para cá agora se vocês observarem ela vem com diferença aqui ó nesse canto aqui entendeu aqui é a borracha e aqui já é o canto da alça aqui ela vem com a falta justamente para nessa falta ó fazer uma atenção aqui vamos puxar para cá ó do meio para cá deixa eu pegar aqui com jeitinho vamos pegar aqui do jeito ó dá atenção Zinho aqui ó ó e veio e aqui ó pode ver ó que chegou exatamente ao ponto certo você vai pegar aqui ó vai dar uma atenção de leve para cá ó ó usando só os dedos e vocês verem como é fácil e aqui ela vai dói ela vai formar uma rugazinha aqui sempre indica aqui usar um secador de cabelo aqui nós temos só para dor que é uma que é adequada só nós vamos usar aqui ó só para dor tá atenção que eu dei vocês podem ver que ela já tá se a moldando né na peça ó conforme o formato da peça simples e prática se para galera tô quebrando cabeça aqui nesse cantinho ó ó o dedo modela todinho entendeu justamente na atenção coisa aí do meio para cá ligar de cá para ponta entendeu sempre triangulando da maneira certa vai dar tudo ok vem aqui ó você se observar não tô usando nenhum tipo de ferramenta e justamente para mostrar para vocês quanto é fácil pode ver aqui ó tá uma folgazinha de um calorzinho de leva secador de cabelo mesmo como já falei ó vem de leve aqui com o dedo nunca apertando o final dele julgar vem mudando que ela vai se formando ó ó calorzinho leve corretamente pronto finalizei um lado entendeu e vamos meter mais aqui só vem a linha daqui de acordo com o formato da bom box e fala sobre o excesso também neto que não precisa cortar né o excesso teve cliente aqui ó e ele fica o excesso aqui ó vou mostrar vocês ó na posição na sobreposição aqui ó ele ficou essa situação daqui mais ou menos de um dedo esse excesso aqui é proposital porque quando você toda vez que pega a bomba box a bomba está aqui toda vez que você está escutando a bomba vai pegar nela a tendência é levantar o lado dela lá lá entendeu e como aquela tem uma sobreposição esse peça vai ficar mais grossa a tendência aqui é rasgar desgastar mais o adesivo de que a danificar a peça entendeu já é proposital também esse sistema que fizemos sempre pensando a maior proteção e para o nosso cliente né o molde é feito na medida correta entendeu sempre tentamos facilitar o máximo para o cliente aqui ó tiramos agora todo o line tiramos o papel podemos jogar fora vou virar ela aqui a bom box ó não tem não a cabeça ó peguei aqui ó deu uma puxadinha dá uma puxadinha corretamente entendeu vemos aqui ó é fácil é só até chegar né até chegar não chega no final da borracha né nunca deixar passando para a borracha o dedo mesmo entendeu pode ver mudando aqui ó essa peça aqui essa parte aqui ó dá um triangulado assim para aqui ó intenção dá uma puxadinha né leve ó no caso por enquanto esquece isso né neto por enquanto esquece isso entendeu você vem lembrar daqui ó quando puxaram direitinho aqui para ela casar certinho ó ó você vai ficar tentando alinhar ela poder por por a borracha aqui ó por a base da borracha entendeu nunca passando para borracha como falei aí anterior então tá aqui ó tensionado aqui ó de leve um calorzinho de leve ó ó ó ó tá vendo que ela vai se moldando com esse sol não tem bicep cabeça ó ó fácil prático e só tem paciência e fala aí né se fizer uma ruguinha que faz fez uma ruga de leve ó vamos supor aqui ó fez uma vamos supor aqui ó ela é acostumado a fazer aqui ó uma ruga isso aqui é uma ruga não tem problema viu aqui ó material reposicionável ó eu voltei ele aqui ó de leve ó moldou corretamente ó passei o dedo de leve ó ó ó ó tá vendo aí ó nunca ter nós costumamos dizer aqui adesivo nunca combina com força e calor entendeu calor em excesso acaba danificando adesivo e força demais de a mesma forma acaba danificando adesivo então aqui ó triangulou puxou aqui para a borda ó e o dedo mesmo ó entendeu prática rápido sempre com uma puxadinha de leve né com puxadinha de leve e trazendo ela o máximo para aqui ó para borda ó ó ó o máximo entendeu e ela casa certinho na borda aqui lembrando que esse vídeo a gente tá fazendo assim bem próximo já para facilitar ainda mais né facilitar assim a visão aí para futuras aplicações aí ó aqui ó ela já mudou por si só ó de leve ficou bolinho foi de nada voltou um pouquinho ó sumiu entendeu calorzinho de leve secador de cabelo lembrando aqui todo mundo tem um secador de cabelo em casa hoje fechou arco sem excesso sem rugas intacto entendeu aí você diz ó ficou aqui aqui eu não finalizei entendeu esse lado que eu fui para o outro um calorzinho se puder também ó secador de cabelo moldou ó ó ó ó só o dedo ó ó moldou todinho sem força e sem calor em excesso lembrando que a bomb box 2 não acompanha a base não acompanha não tem a base né porque como ela é muito fininha borracha é e por causa desse dessa textura aqui ó ó ó o adesivo não segura não segura já tentamos de toda forma só um mesmo e depois a gente vai fazer o vídeo com a mão também né né aqui 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 eu vou botar um pouco para dar uma atenção gente de leve ó para ela mudar todas as curvas ficam perfeitamente né todas as curvas perfeitamente se não ficou é porque precisa de um estacãozinho de leve né de leve de leve ó se vocês notarem aí ó ficou perfeita não demonstra entendeu a base o canto da base ó não demonstra o que demonstra é mínimo entendeu mínimo 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 mesmo e ela sempre acompanha essa adesiva a dois né vocês já observaram aqui ó tem um adesivo transparente vou puxar aqui com estileto na ajuda do estileto ó mas vocês podem puxar caro aí também também entendeu ó esse adesivo transparente depois dela aplicado ó fácil remoção removeu pronto entendeu ele é mais para alinhar aqui não deformar e passa o dedinho aí para não ficar e e sempre passar o dedinho aqui ó entendeu não tem bicho de sete cabeças não precisa de desespero a galera aí o que mais é o cozinhão aí ó chega a perca gente tem cliente que perdeu já material entendeu é como se diz como podemos dizer porque não acompanha o vídeo não acompanha o vídeo e ansiedade demais né assim que chega já quer aplicar assistir o vídeo uma vez reassiste o vídeo entendeu ó como fica perfeito aí ó bom boca sinalizada e agora não tem como dizer que é complicado né porque agora a gente mostrou bem de pertinho e pertinho não usei nenhuma ferramenta a não ser o soprador que pode ser substituído por um secador de cabelo que não precisa calor excessivo entendeu ó de leve no sopradorzinho ó ó já moda certinho entendeu passou o dedo finalizada depois é se tiver um cartão de crédito que nós usamos espátula aqui né usamos espátula aqui se tiver um cartão de crédito ó não é bom para se botar força aqui nos cantinhos entendeu para não danificar só se for usar com uma meia né 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 com uma meia pode ser com uma meia para não arranhar entendeu não passe com força nos adesivos como adesivo em recorte é montado entendeu pode danificar conferiu aqui ó o box finalizada e é isso aí vamos para o carregador vamos para o carregador agora né tá o carregador aqui fazer depois de higienização que sempre é necessário é necessário o carregador novo vamos box nova essa a higienização sempre é necessário né então e principalmente agora em tempo de pandemia e olha só que lindo o adesivo não tem mistério também aqui ó como limpe agora secou tirou o excesso a umidade né ó ele sempre vai assim vem aqui ó e tirou do line não tem problema aqui ó já vem um recorte certinho aqui ó encaixou aqui no nome jbl entendeu entendeu e deixou uma sobra para um lado e uma sobra para o outro tá correto mínima né né mínima 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 entendeu tá correto aí ó só para o lado tu sobra para o outro passou o dedo da mesma forma da bom box ó causar alguma ruguinha só voltar causou a ruguinha que aqui é impossível ficar ruga e aí ó ó finalizamos um lado vamos para o próximo fácil e prático repita não adianta querer como se diz fazer na pressa aqui a gente tá fazendo porque a gente quer que o vídeo fica curtinho né né mas assim mas reassistam aí prestem atenção ó ó ó ó ó tá vendo só com o dedo tá vendo galera com o dedo e sempre vem aqui ó com a espátula depois de aplicada conferiu o cartão de crédito ele meia resolve da mesma forma conferiu pronto coloca o emblema né então vamos colocar o mesmo meio também nós sempre enviamos assim duas unidades né é duas unidades vamos mostrar aqui com essa parte preta né deixar diferenciada centralizou certinho ela mostra uma borda assim da cor do logo original por conta que eu não quis deixar uma continha porque antes ele estava usando problema entendeu tava levantando bastante era aí eu deixei ele menorzinho um pouco entendeu e não interfere nada isso aí ó ficou show vamos fazer uma limpezinha aqui ó depois de pronta álcool higienizou né deixou limpinha pronta para farra né vamos entregar para o cliente e vamos para falar né vamos curtir bombocos dois aí escopo para o malto ficou show personalização aí perfeita e é isso aí tamo juntos carinho que é top valeu